Pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês, gente? O vídeo de hoje, eu quero estar mostrando essa floração aqui, espetacular, que abriu, certo? E eu quero estar falando, pessoal, o que a gente pode fazer para nossas orquídeas estarem sempre florescendo assim, ó. Olha, o que a gente deve fazer, pode fazer. Então, a gente tem que escolher bem o vaso, o vaso de acordo ao tamanho da orquídea. Essa daqui eu botei num vaso, ele é um pouquinho grande, mas ele é baixinho, ó, ele tem quatro dedos de altura. Então, essa Laelha aqui, eu comprei ela o ano passado, eu dividi ela, que ela era uma torceira, olha aqui, o lugar onde eu dividi, e ela abriu a espata que veio, e agora ela floresceu novamente, sem problema. Tá bom, pessoal? Olha, aqui, sem problema, ela tá aqui ainda, que dá para ela ficar para o outro ano, ela ainda tá bem aqui, certo? Porque tem espaço ainda para ela andar aqui, ó. Essa outra espata dela tá cheia, a tela outra tá enchendo. Olha, gente, que espetáculo! Três flores maravilhosas! E, além da gente escolher o vaso certo, nós temos também que, o substrato, a gente escolheu o substrato para cada região, o tipo que a gente gosta, né? Tem pessoas que cultivam só com espagno, outros cultivam só com casca de pinos, outros só com macadâmia, então, e assim por diante, né? Então, aqui, o meu substrato, eu uso casca de pinos, olha, casca de pinos, para segurar mais umidade, é, assim, pedacinho de telha, quando não tem um brito, eu boto mais brito, porque a brita, ela ajusta mais no vaso, carvão, olha, tá vendo, pessoal? O carvão, pedra brita, e, às vezes, eu boto um pouquinho de espagno, por cima, essa aqui, nem tem, certo? Então, e o outro fator também, é a luminosidade, gente, a gente procurar a luminosidade certa, que dê certo com aquela orquide, essa daqui, ela tá no sombrite, de metade é 70, e a metade pega do de 50, salaelia, e ela se deu muito bem, essa outra aqui, ela já fica ali, um pouco mais baixa, ela pega mais a claridade da manhã, mas ela já floresceu aqui, o ano passado, floresceu este ano de novo, olha, gente, que floração linda, é perfumada, um perfume maravilhoso, ela tá até saindo fora do vaso, assim, olha, essa daqui foi de umas, que veio da exposição de Minas Gerais, pra mim, então, é uma cartilha, linda e maravilhosa, e perfumada, ela não tá nem muito alta ali, pega só a claridade da manhã, e ela floresce, bem, floresceu o ano passado, floresceu este ano de novo, certo, pessoal? Então, a outra coisa, que nós temos que seguir, pra gente ver nossas orquídeas, é, é, bem, é a adubação, olha, a adubação, essa daqui tá nesse vaso aqui, ela é uma cuia, eu plantei ela ali, ela deu, foi pra cá, né, mas ela tá com adubação aqui, adubação orgânica, o basacote, e além da adubação, foliar, quando dá, pra mim fazer, que às vezes, nem toda semana, a gente consegue fazer adubação, a hora tá chovendo, né, mas o adubo orgânico, pessoal, em primeiro lugar, ele está sempre presente, nas nossas orquídeas, e o basacote também, tá sempre presente, então, essa daqui, foi uma, que eu mostrei, que ela deu, duas flores, agora tem poucos dias, nesse broto aqui, olha, tá vendo? Agora aqui, ela veio nessa outra frente aqui, e esse botão abortou, deixa eu ver se tá vendo, o sol tá batendo aqui na minha, na frente do meu olho aqui, olha, tá vendo? Ela veio com dois botões, mas um abortou, e ela abriu essa outra, gente, eu sou suspeita a falar, mas essa, essa cateleia, eu amo ela de paixão, ela é linda demais, eu acho, viu? O porte dela, é um tamanho bom, porte bom, que eu gosto de orquídea, dos portes assim, que não seja muito pequeno, e a flor dela, é um espetáculo, gente, olha pra isso, coisa mais linda, deixa eu ver cadê a ideia dela, já mostrei aqui a ideia dela, a ideia dela é essa daqui, deixa eu ver se foca, olha, então, é essa lindeza aqui, já falei do vaso, já falei do substrato, já falei da luminosidade, essa daqui também tá no 70%, tá indo bem, e já falei da adubação, né, que elas precisam, e agora, também a gente, observar nossos orquídeas, pessoal, porque a gente tem que estar observando, que cada vez que a gente vai observar nosso orquídea, a gente vê algo diferente, ou que seja, uma espata, ou que seja, um broto novo, ou que seja, uma raiz, ou que seja, uma coxonilha, ou algo assim, ou que seja, um broto, querendo, né, dar podridão, a gente acha algo nos nossos orquídeas, a maioria das vezes, a gente acha coisas, que nos alegra, não é isso, mas quando a gente acha também, uma coxonilha, nós temos que tratar, pra poder ela não render, né, então, essa aqui, é a que tá deitadinha aqui, essa branca linda, ela, tá, o vaso dela já tá, ela pendeu só pra um lado, cresceu só pra frente, e, é como eu falei, ela tá ali num lugar, que não é muito alto, e ela floresce sem problema, então, a gente tem que observar, as orquídeas por isso, porque, às vezes, a gente suspende uma, ela não gosta, a gente tem que baixar novamente, às vezes, a gente, é, baixa uma, ela não gosta, a gente tem que suspender mais, então, cada orquídea responde diferente, né, mesmo os híbridos, tem essa variação, então, a gente tem que observar, pessoal, e, quando a gente faz isso, com certeza, seremos bem sucedidos, né, com as florações, e agora é tempo de começar a floração, e, pra encerrar, eu vou mostrar essa lindeza aqui, olha, essa daqui, ela é uma, pão de açúcar, olha, catiléia, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se dá, se foca, olha aí, catiléia é pão de açúcar, ela foi plantada, 25 de setembro de 2019, ela foi em 2019, agora, 2020, ela já floresceu, ela veio pra mim, pré-adulta, essa daqui, foi um, foi de Fábio, essa daqui, foi de Fábio, essa orquídea, então, eu comprei ela, pré-adulta, e o porte dela, não é muito grande, porque ela não cresceu muito, ó, aí ela veio com essa flor aqui, gente, olha que lindeza, aí ela tá, com essa espata aqui, enchendo, deixa eu ver, ela tem mais outra, deixa eu ver se ela tem outra frente aqui, como é a primeira floração, ela só colocou uma flor, mas tá bom demais, olha que coisa linda, linda, gente, e aqui vai vir uma, provavelmente, seja uma só também, né, mas ela tá bem torceradinha, ah, essa aqui também, outro broto novo, essa outra aqui, outro broto novo, provavelmente, ela vem sair espata também, ela tá com três frentes, olha, coisa linda, então, então, aqui está o adubo, o basacote, tem o adubo orgânico, o substrato é o mesmo, e as regas, eu varei, se o tempo tiver mais nublado, eu molho de três em três dias, se tiver mais quente, eu molho, se tiver bem quente mesmo no verão, molho dia sim, dia não, se tiver médio, eu molho duas vezes por semana, né, então, por isso que eu gosto de usar o substrato, assim, que retém mais um pouco de umidade, porque, como eu tenho muita orquídea, e, eu não gosto de regar orquídea, todo dia, já tem os trancos, as ondas que eu tenho que regar, inclusive, hoje mesmo, eu nem reguei, não sei ocupada, não reguei elas, então, pessoal, era isso que eu queria mostrar hoje no vídeo, espero que vocês gostem, das dicas, que vocês curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam aí no canal, tá bom, pessoal? E outra coisa que eu quero falar pra vocês, é, talvez o, o, esse vídeo, o outro vídeo já seja do sorteio, se não for o outro, é o próximo, certo? Então, é isso que eu tô falando, né, porque, é, já tá pertinho mesmo, esse vídeo, eu vou postar amanhã, hoje é quarta-feira, eu vou postar amanhã, quinta-feira, aí, na segunda, que eu postar o outro, talvez já seja o do sorteio, viu? Se não for, é logo o outro em seguida, então, uma boa tarde, uma boa noite pra todos, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo, tchau, pessoal! tchau! tchau! tchau!